Parte 1 Fundamentos da Santificação Capítulo 1 O Chamado para Ser Santo Para sermos, portanto, uma porção santa, tudo devemos fazer de acordo com a santidade. Clemente de Roma A Bíblia declara que somos chamados por Deus. Não diz apenas uma vez, mas muitas, o que revela a importância do assunto para aquele que inspirou cada palavra das escrituras. Você sabe qual é o chamado divino? Você o conhece com clareza? Para cumpri-lo, é necessário entendê-lo. Normalmente, associamos a expressão chamado a um mero convite ao serviço, mas há algo maior, bem maior que isso. A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser e não meramente a fazer. É isso mesmo, o ser vem antes de fazer. Observe 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sostnes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós, outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quer seja quando Paulo fala do propósito chamado a ser apóstolo ou do nosso chamado para ser santos, a ênfase está no ser. Contudo, geralmente associamos o chamado divino apenas a uma tarefa e executamos uma missão a cumprir, um trabalho a fazer. Quando definimos essa convocação do Senhor como simples realização, somos levados, conscientes ou não, a supervalorizar o quesito habilidade ou a capacidade para produtividade em detrimento da importância do caráter. Concordo com o Tony Koch, que no livro Qualificado e Servindo a Deus com Honra e Terminando a Carreira com Integridade, ele afirma O maior desafio da liderança espiritual não está apenas em saber as palavras certas e dizer ou as coisas certas a fazer, mas está em se tornar a pessoa certa. Obviamente, não quero me opor à necessidade de capacitação na vida dos que almejam servir ao Senhor, mas espero ser um instrumento de alerta para o fato de que o ministério não se resume em fazer, em apenas realizar os trabalhos que o Pai Celestial nos confiou. O ministério começa pelo ser, mas ser o quê? O chamado divino enfoca a santidade, somos chamados para ser santos. O apóstolo Paulo apresentou esse chamamento aos irmãos de Roma. Vamos ler Romanos 1, 7 A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nossos ministros e obreiros parecem ter sido despertados para a importância da capacitação e aprecio isso. Muitos estão buscando aprimorar a oratória, a capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, as habilidades de liderança e até mesmo de gestão. Nunca se falou tanto de coach no meio da liderança evangélica como ultimamente. E repito, não estou criticando, tampouco me opondo. Sou a favor do aperfeiçoamento dos líderes. O que não posso aceitar é que o aperfeiçoamento das habilidades para fazer substitua os requisitos do ser. O chamado tem duas características distintas, como declarou John Blanchard. Moralmente, o cristão é chamado para a santidade dinamicamente. Ele é chamado para o serviço. O problema é que o nosso chamado secundário para o serviço não parece apenas ter substituído o primeiro, mas o eliminado por completo. A igreja do século XXI vive uma crise de integridade sem precedentes. Atualmente, temos líderes com mais habilidades do que tínhamos no passado. Hoje em dia, a maioria dos que lideram o rebanho de Cristo já não é composta apenas dos pastores e pregadores. Agora também são poliglotas, terapeutas, mentores, empreendedores e etc. Apesar de termos avançado no quesito habilidade, precisamos reconhecer que, por outro lado, retrocedemos no quesito caráter. Embora me pareça que esse não é o problema exclusivo da modernidade, o pastor anglicano John Charles Healy já afirmava no clássico livro O assunto da santidade pessoal tem retrocedido, lamentavelmente, para o segundo plano. O padrão de vida tem se tornado dolorosamente baixo em muitos círculos. Tem sido por demais negligenciada a imensa importância de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Tornando-a bela e atraente, mediante nossos hábitos diários e nosso temperamento. Em seu livro Extraordinário, O Que Você Está Destinado a Viver, John Bevere, um dos meus autores favoritos, afirma Um dos frutos da graça é a santidade, que não é mais discutida em nossas igrejas atualmente. Creio que existem dois motivos para isso. Primeiro, culpos pregadores desprezíveis ou legalistas que abusaram de muitas pessoas que realmente queriam agradar a Deus. Esses zelotes reduziram a santidade ao estilo de vida retógrico e retiraram a alegria de viver deles. Isso, naturalmente, está longe do coração de Deus. Felizmente, um bom número de pessoas se libertou dessa tirania, porém não sem consequências. Um dos resultados mais prejudiciais é que eles agora se horrorizaram ante a simples menção da palavra santidade. Em segundo lugar, em um tom totalmente diferente, a verdadeira santidade requer esforço da nossa parte, o que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Pelo fato de precisarmos cooperar com a graça de Deus para produzir o fruto da santidade em nossas vidas, muitos ministros evitam pregar sobre ela, querem conscientemente ou intencionalmente para evitarem perder o apelo do evangelho. Ainda destacando a importância da santidade, Bevéria acrescenta, a verdadeira santidade é um tópico muito atraente e importante. Jesus não está voltando para uma igreja contaminada e mundana, mas para uma igreja sem mancha nem ruga ou qualquer coisa semelhante. Efésios 5, 27. Logo, se é para uma igreja santa que Jesus está voltando, então quero definitivamente saber tudo sobre santidade. Podemos afirmar que necessitamos não apenas de avivamento em nossos dias, mas também de reforma. A doutrina da santidade, bem como do exercício do ministério, especialmente no que se refere à vida do ministério, precisa de muitos ajustes, é tempo de voltarmos à palavra, é hora de resgatarmos a verdade bíblica de que o ministério não é um negócio ser tocado apenas com habilidades humanas e naturais. De acordo com as escrituras, é fundamentado no exemplo e no caráter. Antes de aprofundar o entendimento acerca dos requisitos ministeriais, começamos pelo início. Vamos entender o projeto de Deus para todo cristão e não só para os ministros. Reconhecer que não há distinção entre o padrão divino para a liderança e para o povo é de suma importância. Certa ocasião, quando eu comentava a qualificação exigida daqueles que querem o episcopado, 1 Timóteo 3, 1, alguém me disse, Deus tem um padrão mais alto para os líderes do que para o restante do povo. Ao ouvir essa perigosa declaração, retruquei na hora. De forma alguma, o padrão divino é o mesmo para todo cristão. A diferença é que os líderes têm que alcançar o padrão primeiro para servirem de exemplo. Leris Tuxtil, no livro O Remanescente, Restaurando a Integridade no Ministério Pastoral, afirma Tenha em mente que, embora eu esteja enfatizando a integridade no ministério, os princípios se aplicam a todos. Deus não tem um padrão duplo. O que ele espera do pastor que está em posição de evidência, ele também espera o crente comum. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós somos sacerdotes do seu reino. E todos nós precisamos sustentar somente os mais altos padrões de integridade em nossa vida pública e privada. O projeto divino. A palavra de Deus nos exorta a uma vida diferente daquela que tínhamos antes da conversão. O padrão definido é o próprio Deus, a santidade divina. Como filhos da obediência, não vos almodeis as paixões que tinhas antes da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo procedimento. Porque escrito está, sede santos. Porque eu sou santo. Primeira Pedro, 1, 14 até o 16. Observe que santidade não é ocasional nem limitada a uma ou outra área. É exigida em todo o nosso procedimento. E a razão é uma só. Deus é completamente santo e nos criou para sermos como ele é. Afim de que nos conformássemos inteiramente com a sua santidade. Portanto, é justo afirmar que santidade, assim como o pecado, é uma questão de natureza. Antes da conversão, éramos por natureza filhos da desobediência. E depois do novo nascimento, quando participamos da natureza divina, nos tornamos filhos da obediência. Porém, não é por ser uma questão de natureza que a santidade deixa de ser uma ordenança. Até porque a natureza que nos domina depende também da nossa decisão de obedecer ou não o mandamento. É de suprema importância entender que estamos falando de um mandamento divino. Ou seja, santidade não é uma opção. Ainda sobre o trecho da carta de Pedro, Tózer declarou. Sua argumentação é apresentada de forma tão simples que não temos como formar sofismas. Os filhos de Deus devem ser santos porque o próprio Deus é santo. Facilmente negligenciamos o fato de que Pedro foi um apóstolo e que nessa passagem está nos confrontando com a força de uma injurição apostólica, que está plenamente de acordo com a verdade do Antigo Testamento pertinente à pessoa e caráter de Deus e também com os ensinos e revelação do Senhor Jesus para os seus discípulos e seguidores. Pessoalmente sou da opinião de que nós que alegamos ser cristãos apostólicos não temos o privilégio de ignorar as injunções apostólicas. Não quero dizer que um pastor pode fazer proibição ou que uma igreja pode coagir. Apenas quero dizer que moralmente não devemos ter a ousadia de ignorar este mandamento, ser de santos. Uma vez que se trata de uma palavra apostólica, devemos encarar o fato de que teremos de lidar com ela de alguma forma e não ignorá-la como alguns cristãos fazem. Certamente ninguém nos apresentou uma opção quanto a essa questão. Alguém que tenha nos dado direito ou privilégio de examinar a Bíblia e dizer estou disposto a considerar essa questão e se gostar dela vou aceitá-la usando a linguagem atual. Há algo basicamente errado com a nossa fé cristã e com nossa espiritualidade. Se conseguirmos negligentemente supor que não gostamos de uma doutrina bíblica e optamos por não comprá-la, não há pecado algum. Os mandamentos que recebemos de nosso Senhor ou dos apóstolos não podem ser negligenciados nem ignorados por cristãos sérios e comprometidos. Deus nunca ensinou que deveríamos ponderar seus desejos e seus mandamentos por nós, tomando como base o nosso próprio julgamento e então decidir o que queremos fazer a respeito deles. Mas como alcançar essa vida santa? O mesmo apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, mostrou que o recurso é a natureza do próprio Deus. Vamos ler 2 Pedro 1, do 3 ao 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como ter e utilizar a natureza divina para escapar das paixões do mundo? Como é que isso funciona? Detalharei mais à frente, por ora, quero afirmar que participar da natureza divina e se deixar ser controlado por ela é uma única forma de escapar da corrupção das paixões que há no mundo. Jesus viveu aqui sem pecado e tornou-se o nosso modelo, o padrão divino para todo homem. Precisamos entender o projeto divino e nos conformar com a imagem do nosso Senhor e Jesus Cristo. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29 Jesus veio à terra como filho único, porém com a intenção de se tornar o primogênito de muitos outros filhos de Deus que seriam gerados da sua própria semelhança. A salvação que nos foi oferecida não tem apenas o propósito de perdoar pecados, mas de nos transformar na imagem de Cristo. Assim como Adão foi o cabeça de uma raça e gerou muitos semelhantes assim, também Cristo veio para ser o cabeça de uma nova raça. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49. Quando Adão pecou, provou a morte espiritual. Essa morte foi transferida a todos os homens, Romanos 5, 12, porque cada um reproduz segundo a sua espécie. Cristo veio para ser o último Adão, o cabeça de uma nova raça gerada espiritualmente. João 3, 6. Já o Espírito Santo, que em nós habita, tem a seguinte missão, nos transformar na imagem de Jesus. Vamos ler 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com rostos desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou como descreve a parafrase da Bíblia, a mensagem. Somos transfigurados como Messias, e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela, à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. 2 Coríntios 3, 18. O processo de santificação envolve diferentes etapas e níveis de intervenção de Deus. E não é uma opção. Antes, porém, de analisar esse processo, quero destacar a questão e, às vezes, o conflito entre ser e também fazer. Ser versus fazer. O que fazemos, as obras, deveria ser uma extensão do que somos, caráter. No dia da prestação de contas perante o Senhor, as obras não serão uma justificativa para a ausência de santidade e caráter de Cristo em nós. Vamos ver Mateus 7, 22. Observe que Jesus não chama essas pessoas de mentirosas, alegando que nada daquilo foi, de fato, feito ou mesmo que não foi feito em seu nome. Isso nem é contestado. Elas, de fato, realizaram as obras do ministério em nome de Jesus e tiveram resultados. No entanto, o fazer não suprime a necessidade de ser, de ter um caráter que replita santidade e compromisso com Deus. A mensagem de Cristo, que foi enviada ao anjo ou mensageiro da igreja de Éfuso, encontrada no livro de Apocalipse, revela uma crise, performance versus identidade. O Senhor Jesus exalta as obras e o ministério de uma igreja de alta performance. Contudo, adverte que se prosseguissem no pecado de não o amar intensamente, uma violação do maior mandamento, ele retiraria o que antes havia confiado nas mãos do mensageiro. Vamos ler Apocalipse 2, do 2 ao 5. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a provas que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achasse mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. A lição que aprendemos aqui, é que nosso Senhor Jesus Cristo não está atrás de quem apenas apresenta a autoprodutividade no ministério, mas de gente que seja um modelo e referência ao rebanho, que tem uma conduta exemplar. O que significa a frase, moverei do teu santo lugar o teu candeeiro? Cristo estava falando de tirar a igreja que havia sido confiada àquele mensageiro. A Bíblia explica a própria Bíblia, quanto aos mistérios das sete estrelas, que vistes a minha mão direita, e as sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas, Apocalipse 1, 20. Os candeeiros falam da igreja, e as estrelas falam dos anjos, ou mensageiros dessas igrejas. O Senhor está dizendo a um ministro de alta produtividade que o serviço misturado com o pecado não interessa a ele. Esse ministro deve, portanto, ser removido de sua posição de liderança. Quando Paulo escreve a Timóteo sobre aquele que almeja o episcopato, destaca que o bisco precisa ser irrepreensível. Precisa ser irrepreensível. Ele apresenta uma lista de 16 qualificações que o obreiro deve ter, se somarmos as do diácono. O interessante é que, de todos, somente uma dessas qualificações envolve habilidade, seja apto para ensinar. As demais apontam traços de caráter. Ainda assim, em nossa atual linha de produção, os obreiros, o que a igreja mais parece valorizar é habilidade. Se alguém demonstra conhecimento bíblico e prega, ensina, aconselha ou ministra bem, parece ser o suficiente para estar no ministério. E as outras 15 características e qualificações necessárias aos ministros, acabam sendo silenciosamente ignoradas em muitas igrejas e escolas de formação ministerial. Quais as consequências desse novo grande erro? Além da hipocrisia praticada por aqueles que pregam sem dar testemunho de vida, sem um caráter exemplar, ainda temos outro agravante. O padrão da vida cristã sugerido, veladamente, aos que estão debaixo dos cuidados desse tipo de ministro, que possui muita habilidade, mas pouco caráter. É grotescamente rebaixado em relação ao que Deus determinou para o seu povo. Nesse sentido, Neil Anderson e Robert Salsi, no livro Santificação, Como Viver Retamente em um Mundo Corrompido, falam acerca dos cristãos que não cresceram espiritualmente. Vamos ler. Trataremos a fundo desse assunto posteriormente. Mas vale ressaltar que liderança deve ser baseada no caráter, sabendo que mesmo quando o exemplo dos ministros é comprometido, a palavra de Deus permanece verdadeira e devendo ser proclamada. No entanto, sem o testemunho dos que estão à frente, o ânimo de obedecer à verdade pode ser comprometido. Antes do envia-me. Ainda criança, ouviu uma missionária que trabalhava em uma tribo indígena na Amazônia, que falava da necessidade que as pessoas se entregassem a Deus e ao ministério, que ele estava chamando quem quisesse corresponder e citou o clássico texto de Isaías 6.8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor e dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa porção das escrituras parecia arder meu coração, enquanto ela falava, impactada, com cerca de sete anos de idade, decidi que gastaria o resto da minha vida servindo ao Senhor. Mas não fui o único. Tenho visto muita gente que, por meio dessa passagem bíblica, foi despertada para o trabalho de Deus. Isaías nos inspira a responder sim a Deus, a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porém, antes de se dispor e fazer algo para Deus, ele mesmo reconheceu a importância de refletir a santidade de Deus, de ser diferente dos demais pecadores. O profeta teve uma visão do Senhor no trono, rodeado de seres angelicais que exaltavam a santidade divina. Isso mexeu com ele. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 5. Isaías se vê como farinha do mesmo saco, como alguém comum, igual ao restante do povo, que até então ele confrontava por ser tão pecador. Entretanto, o que aprendemos nesse texto é que Deus tem provisão na santificação. Vamos ler Isaías 6, do versículo 6 ao 7. Então um dos serafins voou para cima, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada os teus pecados. Hoje nós também podemos e necessitamos provar o fogo santificador. Assim daremos prioridade ao ser antes do fazer. Insisto que não estou atacando a produtividade ministerial. O apóstolo escreveu que devemos ser abundantes na obra do Senhor. Vamos ler 1 Coríntios 15, 5, 8. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A palavra grega usada no manuscrito original e traduzida como abundante é pericel. De acordo com o lexo do Strong, significa exceder um número fixo previsto, ter a mais e acima de um certo número ou medida, ter em excesso, sobrar, ter muito, algo que vem de abundância ou que transborda, algo que cai no campo de alguém em grande medida, abundar, ter em abundância ou transbordar. Em nenhum dos possíveis significados podemos enxergar algo que não indique trabalho em grande quantidade. Creio que devemos sim ser frutíferos e produtivos no ministério. Antes, porém, de ser abundantes na obra, nos é ordenado primeiramente ser firmes e inabaláveis. Essas características indicam não apenas constâncias e perseverança no serviço de Deus, mas também valores interiores, firmeza na fé e compromisso com o Senhor. Em resumo, devemos primeiro decidir ser para, então, somente transbordar por meio do fazer as obras do ministério. Embora o propósito desse livro seja abordar a importância da santidade na vida do líder, deixarei tal ênfase para o final. Nos próximos capítulos estudaremos primeiro os fundamentos da doutrina da santificação, bem como sua abrangência. Penso que, assim, as peças do quebra-cabeça se encaixarão melhor. Tchau. 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 Tchau.